Agora a gente lembra de um caso absurdo envolvendo um cinegrafista, porque tem desdobramento que deixa mais absurdo ainda. A Justiça de São Paulo decidiu não pagar indenização para esse repórter cinematográfico que foi atingido por estilhaços de bomba durante uma ação de desocupação de um prédio em 2005. E o motivo? O juiz responsável pelo caso afirmou que o cinegrafista Nestor Neregato foi atingido pelos estilhaços da bomba por culpa dele, enquanto cobria uma ação de despejo em 2005 no centro de São Paulo. Segundo o magistrado, Neregato teria se colocado como barreira entre os policiais e o prédio, onde haviam 300 pessoas, entre elas 110 crianças, moradores sem teto, que habitavam o local há quase dois anos. Ainda de acordo com a decisão do juiz, o cinegrafista sabia que enquanto a polícia militar estivesse no local, haveria risco durante a ação. A polícia de choque foi chamada e utilizou bombas de efeito moral para forçar a saída dos moradores quando estilhaços dos explosivos atingiram o profissional nas pernas. Ele teve que ser hospitalizado com fortes dores no abdômen, costas e rins. Passou por cirurgia e ainda hoje sofre com sequelas. A defesa do governo paulista alegou à justiça que a polícia só seguiu os procedimentos para aquele tipo de situação e que o profissional da Globo se expôs ao perigo de forma voluntária. A defesa de Nestor Neregato ainda pode recorrer. A defesa de Nestor Neregato ainda pode recorrer. Aertura de Nestor Neregat. A des processo de nação natural nas pernas. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto